Veja um pouco nessa vitória do Timão. Olha a expulsão do Ian Sassi. Passou ali o cotovelo no Aralves, muito improtecido, e o jogo foi expulso direto. Léo Nathel disputou a bola com o Patrick Vieira, o ato para o Altacilva, deu um pênalti. O jogo perdeu a cobrança, o Wilson pegou, mas aí o ato deu que ele se adiantou. Ele mandou voltar, e o Wilson foi lá e pegou. Olha o Léo Nathel, arriscou de longe, a bola desviou. No Robson, e aí não deu para o Wilson, nem para pedir para voltar, mas o Coritiba empatou. Com a menos aí. E olha o Ju de cabeça na casquinha. Nesse duelo o Ju levou melhor. Tivemos ainda essa chance do Coritiba, o Wilson quase botou para dentro. Fio de Klee cabeceou para baixo, rodou, salvou em cima da linha. Ouviu. Você atrapalhou de novo. Quase que bota a bola para dentro. Veio o Rodolfo. Rodolfão chegando ali em cima da linha. Mais um gol do Corinthians, Gustavo. O cruzamento do Lucas Piton, final. Três, Corinthians, Curitiba. Tchau. Tchau.